Oferecimento, rebanho caroatá, a melhor genética de cabrinos e albinos do Brasil. Varela pecuária, com fiabilidade genética. Fazenda Rondon, a melhor genética para a produção de carne. O perro é como chuva no sertão e cheia no São Francisco. Vem sem aviso. E a cabra continua, orgulhosa e caprichosa, a pastorar o povo na catinha. Vamos lá para o sertão, amor, vambora. Vamos ter lá no sítio, criar nossos filhos com amor e pão. Acordar de manhã, amor, lá fora. A rede num buzeiro, galo no perreiro, pedaço de chão. Tu vai ter seus caminhos cheios de flor. E na felicidade cadeira cativa, eu vou ter um cavalo, crioulo. E ser criador de cabra nativa. Pois se eu for com fé, amor, não erro. Vou criar direitinho que eu quero os bichinhos na TV do perro. Pois se eu for com fé, amor, não erro. Vou criar direitinho que eu quero os bichinhos na TV do perro. Gute, a história é a ciência mais completa, mas precisa ser contada direito. E um povo que merece respeito, deve, pois, ser tratado com respeito. Falo claro do povo nordestino, amante fiel de sua terra, forte e disposto à guerra, labutando sua sina infeliz. Salve o velho conselheiro e a confederação dos cariris. O Beato Zé Lourenço já sabia os caminhos da redenção. Junto ao povo do Caldeirão, mostrou o convívio com a seca. Essa era a mesma certeza que tinha o nosso padre João Ribeiro, pois foi ele o pioneiro da ideia do Nordeste independente. Salve, salve, padre Cícero. E salve cada nordestino resistente. Mas é claro que é bonito montar um cavalo mangalarda, empunhando uma espada encher-se de glórias do passado. Mas muito mais arriscado é montar um cavalo crioulo com facão e fazer revolução todo dia para ter seu alimento. Salve as cabras e os cabras nordestinos, que sobrevivem à seca e ao tormento. Grande Luar do Conselheiro, grande amigo, muito obrigado pela homenagem. Muito obrigado pela poesia. Muito obrigado por escrever tanta coisa bonita em homenagem a esse povão do Brasil. Quero dizer para você, lembrar, não só para você, mas para todo o Brasil, que a poesia é o gênero literário que mais se aproxima da filosofia e que mais se aproxima do coração. E como todo mundo tem lá dentro do peito um pedacinho do sertão, a poesia alegra o coração da gente. Muito obrigado. Continua mandando que nós vamos estar aqui divulgando esse trabalho magnífico que você faz. Ok?